Vai ficar lindo, viu? Eita! Olha a força que tá fazendo. Tá fazendo força, não. Tem água, não. Tem, peraí, eu vou pegar. Só o balde, você vê? Mais vinho. Só o caldo, hein? Tudo é pra vocês, né? Se fosse branquinha, destacar mais. Mas como ela é escura, ela vai dar o tom original que ela é, né? Não vai alterar em nada. Se fosse naquela branca, você ia ver diferente. Peraí.